Eu sou a Day Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar a inveja de Divertidamente 2. Esse foi um pedido especial do Arteirinho Bernardo. Beijão pra você, Bernardo! Já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar então com um traço bem levinho, só fazendo o esboço, encostando o lápis no papel. Combinado? Eu vou começar aqui fazendo uma linha de ação, bem de levinho, olha só. Eu vou trazer esse tracinho inclinado, desço ele e agora eu vou fazer uma voltinha e vou inclinar novamente pra esquerda. Olha só, basicamente isso aqui. E você pode se perguntar, Day, você não vai começar com um círculo amassadinho como sempre? Só que nesse caso aqui da inveja, ela tá numa pose que a linha de ação é muito acentuada. Então eu achei muito melhor começar com esse traço desse jeitinho. Agora eu venho aqui nesse pedacinho e vou fazer o círculo amassadinho. Eu vou vir até aqui em cima, bem grandão. A cabeça da nossa inveja é bem grandona mesmo. E vou fazer o nosso famigerado círculo amassadinho aqui em cima. Uma coisa importante também pra gente prestar atenção é que, olha só, mais ou menos o tamanho dessa partinha do corpinho vai dar aqui mais ou menos 2 terços do tamanho da cabeça. Olha só. Pode parecer difícil, gente, mas ó, imagina que eu tô dividindo em 3 partes e 2 partes dessas 3 partes da cabeça é o tamanho aqui do corpo. Bem simplesinho, beleza? Aqui nessa partinha do meio eu vou fazer um outro círculo amassadinho, quase que um oval, vindo bastante aqui pra fora e mais pra baixo, inclinado. Essa vai ser a base das duas mãozinhas da inveja que vão tá assim, grudadinhas, fazendo essa pose. Agora eu venho aqui por esse lado, ó, e vou fazer o tracinho vindo pra baixo, arredondando aqui, ó, beleza? Mais ou menos por aqui eu já vou fazer um arco vindo pra direita e pra baixo, arredondo bastante e agora sim eu subo, beleza? Aqui eu vou fazer um arco vindo aqui pra baixo até encostar ali nas mãozinhas. Essa é só uma base, a gente ainda vai desenhar muito detalhe, então não se preocupa tanto nesse momento. A gente tem que se preocupar agora em começar a encontrar o desenho no papel, o desenho que tá na sua cabeça, que tá na referência e você vai colocar aqui como desenho livre na folha. Vamos lá, aqui nessa partinha eu já vou aproveitar esse traço pra ser um pedacinho da perna da nossa inveja. Ó, venho aqui e vou arredondar. Vou dar um espacinho, vou fazer outro pedacinho da outra perna que vai aparecer só realmente um pequeno pedacinho no vestido aqui, ó, embaixo do vestido. Vamos pra essa perna aqui de novo, faço esse círculo meio amassadinho vindo pra fora e vamos lá. Tracinhos pra dentro e vamos puxar a pontinha dessa bota. Ó, eu venho realmente com um arco. Eu posso fechar aqui como se fosse uma oval também, mas não precisa. A base do pezinho já tá aqui. Bora pra base da outra botinha, beleza? Eu venho aqui, ela encostando no chão, arco pra cima, pedacinho aqui da bota e ó, já temos a outra partinha também. Perceba que por a gente ter começado com aquela linha de ação, a gente tem a pose aqui muito bem definidinha. A cabeça dela girando pra cima e o corpinho fazendo esse movimento. Agora eu vou vir aqui e vou fazer esse tracinho mais ou menos no meio da cabeça, só que um pouco mais arredondado. Por isso que eu já tinha apagado aquele tracinho retinho e agora eu tô fazendo redondinho, que é pra gente ter noção do meio da cabeça da nossa inveja. Vamos começar então a trabalhar aqui na cabeça dela. Eu vou deixar bem clarinha essas partinhas aqui de fora, porque eu vou começar fazendo o formatinho dos olhos. Eu vou vir aqui no meio, dou um leve espacinho e vamos lá. Os olhos têm um formato arredondado, mas você vai perceber que eles não são um círculo. A gente tem como se fosse uma curvinha e aqui embaixo outra curvinha vindo aqui pra cima. Ó, perceba que tudo tem um motivo. É como se tivesse, ó, uma, duas, três pontas e aqui fosse só redondo mesmo. Você vai indo para um pouco, vira para um pouco e vem até aqui do outro lado. Vamos lá pro outro olhinho. Vou fazer a mesma coisa, só que com algumas modificações por conta da perspectiva, mas pouca coisa mesmo. Aqui a gente vai conseguir ver essa partinha aqui do meio um pouquinho mais retinha e aqui a gente arredonda bastante dos lados. Aqui, ó, eu posso usar minha borracha o momento que eu quiser, porque isso é um esboço e a gente consegue redesenhar o nosso desenho a qualquer momento sem estragar o papel, sem estragar nada do processo. Isso faz parte do processo, ó, traços levinhos e rápidos pra você poder usar a borracha sem nenhum problema a qualquer momento. Mas uma dica é não fique preso na borracha no início do desenho. Vamos lá. A boquinha dela é totalmente tortinha aqui nessa posição pra direita. Eu vou imaginar que tá vindo mais ou menos pra cá a boquinha dela, beleza? Tem um espaço considerável aqui do olho, vai começar mais ou menos por aqui. Vamos vir aqui, ó, vou fazer uma linhazinha em S vindo pra cima. Agora, um arco vindo aqui pra baixo. Vai ficar parecendo um coraçãozinho de lado, olha só. Um pequeno arco pra gente ver a linguinha dela e eu vou pintar de cinza bem de levinho pra gente enxergar melhor a boquinha dela. Olha só que belezinha. Já conseguimos então enxergar a boquinha, os olhos e agora vamos lá fazer o formatinho da cabeça. Vamos começar aqui por baixo. Tracinho um pouquinho mais retinho pra direita e pra cima. Quando chegar mais ou menos aqui nessa parte do olho, nessa direção do olho, a gente já começa a arredondar bastante pra fazer a bochecha, ó. Aqui de baixo, vai subindo mais retinho e já começa arredondando pra bochecha quando chega na direção do olho. Bora pro outro lado agora. Mesma coisa, só que aqui, em vez de fazer essa partinha mais retinha, a gente já vai direto na parte mais arredondada até chegar ali. Ó, tá vendo? Aqui vai ficar um pouquinho mais retinho e a gente deixa mais arredondado pra cima. Aqui em cima a gente pode deixar um pouquinho ainda mais levinho, porque a gente vai colocar as sobrancelhas. Aí eu venho arredondando até chegar nessa partinha aqui, ó. Levemente em S. Vamos lá então, vou deixar esse olho um pouquinho mais pertinho aqui da cabeça. Vamos aqui agora em cima do olho, vou fazer uma curvinha vindo aqui pra cima e vou sair nessa ponta da curvinha pra fora da cabeça. Olha só, agora eu vou arredondar e voltar. É como se fosse uma gotinha vindo aqui de lado. Só que nessa ponta, em vez de ficar mais fininho, a gente vai deixar mais arredondado também. Não precisa se preocupar tanto com isso agora, na hora da revisão, você pode acertar do jeitinho que você quiser. Agora vamos fazer a base da outra sobrancelha, dou um espacinho aqui pro lado e vamos lá. Essa outra vai ter uma curvatura um pouquinho diferente, mas é como se fosse uma gotinha também, que no final você deixa mais arredondada. Bora pra base do cabelo. Vamos aqui novamente do meio, vou fazer um traço em S, vindo mais ou menos até aqui, olha só. Agora eu vou pegar esse tracinho e vou pôr aqui bem pra fora e vou fazer essa curva. Aqui é como se fosse aonde tá prendendo o cabelinho da inveja. A gente vai fazer aqui um esboço de presilha, só esse formatinho mesmo, parecendo um retângulo mais arredondado. E agora a gente continua, vamos lá. Vou vir aqui por trás, faço uma curvinha bem aqui pra esquerda e agora a gente vai fazer uma curva bem grandona, vindo aqui por trás do corpinho dela. Olha só, eu já aproveito e vou indo com a curva aqui pra direita, subindo, pra fazer a outra parte do cabelo dela. Não esquece, traços bem levinhos, rápidos e bora rabiscar mesmo. Vou fazendo aqui curvinhas em S, umas maiores, outras menorzinhas, mesmo não colocando ainda detalhes. A gente não precisa deixar certinho, aí eu prefiro já deixar rabiscadinho mesmo. E aqui a gente já tá conseguindo enxergar até que bem a nossa personagem do Divertidamente 2. Bora lá, vamos voltar aqui pro olho. Eu vou vir aqui nesse cantinho e vou fazer um círculo bem grandão. Um círculo que não precisa ser certinho. Olha só, você vai rabiscando e transformando aqui as linhas em um círculo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, bem grandão mesmo. É a parte maior aqui do olho, realmente. E vamos repetir esse círculo novamente aqui dentro. Olha só, deixando um espacinho. Porque vai ter uma parte verde aqui no olho da inveja e vai ter também uma parte azul. Essa parte que a gente tá fazendo agora menorzinha vai ser a parte azul aqui do olhinho dela. A gente também pode deixar demarcado aqui os pontinhos de luz. Inclusive, ela tem uma estrelinha de luz aqui no olho bem interessante. Que você vai fazer como se fossem pontinhas. Olha só, são quatro pontinhas. Você vai criar essas quatro pontinhas como se estivesse fazendo uma letra L. E depois você faz a letra L de novo, só que espelhada. E aí você faz a mesma coisa embaixo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Você faz a letra L. Aí você faz a letra L de novo do lado. Vamos repetir aqui embaixo. Agora a gente faz a letra L de ponta cabeça. E a mesma coisa invertido também. Beleza? Continuando. Agora a gente vai colocar aqui a prisilinha do outro lado também. Só a base mesmo aqui. Parecendo uma gotinha. Faço o formato duas vezes. E aqui nessa ponta da cabeça, eu vou puxar aqui uma mechinha pra cima. Caindo aqui pro lado. E outra mais retinha ainda pra cima. Desse jeitinho. Vamos focar aqui agora na partinha das mãos. Olha só. Eu vou fazer aqui como se fosse uma salsichinha. Ó. Faço esse tubinho e subo. Essas duas mãos aqui da nossa inveja. Elas vão estar juntinhas assim. Igual eu tinha comentado com vocês. Bem grudadinhas. Então a gente vai pensar aqui que vão ser o dobro de dedinhos. Não é dedinho só de um lado. Dedinho das duas mãos. Beleza? Aqui ó. E a gente também deixa aparecendo a mãozinha de trás. Vamos arredondando. Bem de leves. Depois tendo a possibilidade de mexer ainda mais. Eu venho aqui pra fora. E vou trazer essa parte da manguinha da blusa dela. Vindo pra fora do vestido. Que isso vai dar uma curvatura bem mais legal aqui. No nosso desenho. Agora vamos descendo. E vou criar também a manga da outra mão. A que tá mais escondidinha. Vai vir aqui por trás. E a gente vê bastante aqui pra fora. Prontinho. Já temos a base desenhadinha também. Da mão da nossa inveja. Vamos continuar aqui. O vestidinho dela vem mais ou menos até essa partinha aqui. Embaixo. Ó. Eu vou deixar um pouquinho mais limpinho o desenho. Você não precisa se preocupar com isso agora. É só pra vocês enxergarem melhor o que eu faço aqui no meu. Beleza? Vocês podem apagar essas coisas só na hora da revisão do desenho. Vamos pro outro ladinho aqui do vestido. E subo. Beleza? Até aí tudo bem. Agora a gente vai descer aqui. E novamente essa partinha do pezinho da bota da nossa inveja. Pontinha vindo aqui pra fora. Aqui desse lado mais retinho. E a base aqui da nossa botinha dela vai tá bem retinha também. E aqui arredondado. Então sem nenhum segredo. Bem de boa fazer essa partinha. Vamos agora pra outra. Vai aparecer um pouquinho mais a partinha da perna dela. Por conta da posição que ela tá realmente. Vamos lá então. Arredonda essa pontinha. Vou fazer essa curvinha da bota vindo pra baixo. Só que de forma inclinada. Porque ela tá com essa postura da perna mais inclinada. Beleza? E agora a gente vem aqui atrás. E arredonda. Até encostar aqui nesse chão imaginário que a gente tá fazendo. Beleza? Outra coisa que a gente vê aqui no vestidinho dela. É que ela tem umas bolinhas. Algumas aparecem inteiras. E outras só um pedacinho. Por conta do tecido aqui mesmo. E pela perspectiva algumas aparecem mais amassadinhas também. Agora a gente vai demarcar um pouquinho melhor as mechas do cabelo dela. A gente vai fazer vários tracinhos em S. As mechas vão ser um pouquinho mais grossinhas. Muitas vezes a gente só vai ver algumas ondulações. Principalmente daqui pra cá. É mais na hora da pintura mesmo que a gente vai poder brincar um pouquinho com o movimento. Aqui nessa partinha da presilha a gente já pode puxar aqui pra fora. Algumas mechinhas mais espetadas. Beleza? E a gente vai basicamente fazer várias mechinhas que vai definir bastante na hora da pintura. Agora que eu já tô com a base do meu desenho aqui da inveja. Olha só. A base do desenho tá aqui. É aquele momento de fazer a revisão do desenho. Com bastante paciência. Sem pressa. Você pode usar a sua borracha à vontade. Se você fez seguindo aqui com tracinhos bem de levinhos. Olha só. Você vai poder usar a borracha. E vai poder aumentar o olho. Diminuir o olho. Verificar o que você quiser fazer no desenho. Antes da gente começar a finalizar ele. Combinado? Ah, e se você quiser aprender a desenhar comigo. Aprender a criar os seus desenhos. Aprender a ter uma percepção visual bem desenvolvida. Eu lancei o curso Bora Desenhar. É um curso online de desenho. E você pode acessar aqui pelo primeiro link da descrição desse vídeo. BoraDesenhar.com.br Combinado? Agora com muita paciência. E bora revisar. Desenho revisadinho. O que vocês acharam do desenho? Se você não gostou do seu desenho. Vai tentando. Vai fazendo de novo. E não esquece que não precisa ficar perfeito. Mas se você quiser estudar ainda mais desenho. Não esquece também do curso de desenho da Dai Oliveira. Combinado? Agora eu vou pegar aqui minhas canetinhas. E eu vou fazer a arte final desse desenho. Que eu quero fazer contornadinho de preto. Mas você aí na sua casa. Pode pintar direto. Ou contornar de preto também. Fica do seu jeitinho. Tá bom? Então agora bora contornar. Desenho contornadinho. Já separei aqui minhas canetinhas e lápis de cores. Você pode usar giz. Pode usar tinta. O melhor material que você pode usar. Pra pintar o seu desenho. É o material que você tem aí na sua casa. E cuidado se você tiver feito os contornos com canetinha preta. Espera secar. Beleza? E cuidado pra não borrar. Então é bom dar uma descansadinha no desenho. Dar uma sopradinha. Esperar secar antes de começar a atacar as cores. Combinado? Então com muita paciência. Bora pegar os materiais. E bora colorir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, vocês curtiram? Tem um workshop só de pintura com lápis de cor no curso Bora Desenhar que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. Nesse workshop eu ensino várias técnicas que podem te ajudar se você quiser. Fechou? Não esquece de seguir o Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Deixa seu like, comenta aqui qual desenho que você quer ver eu fazendo aqui no canal. E se você não tem Instagram, pede pra mãe, pro pai, pro tio, pra avó, mandar o seu desenho, postar nos stories e marcar o arroba Cantinho dos Arteiros que eu gosto de compartilhar e ver o desenho de todo mundo. Combinado? Um grande beijo pra você. Até mais e bons desenhos!